Senhores candidatos ao curso de Sobrevivência na Selva Mas eu quero dizer a todos os 32 alunos candidatos a Sobrevivência na Selva Que mesmo que eu, sargento Valmir, tivesse só um dos olhos, eu estaria aqui Sabe por quê? Porque eu amo tudo o que eu faço E tudo o que eu faço é com muito amor E como coordenador do Centro de Instrução Eu declaro aberto o quarto curso de Sobrevivência na Selva Sobrevivência na Selva